Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com o Orçamento de Estado para 2019 e as propostas deste documento. Passamos para o caso Tancos, ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar, foi detido. Falamos de educação, o PSD quer mexer nas regras de acesso ao ensino superior no ano em que o ensino superior privado teve maior procura. E para o tema local falamos de autarquias que apertam o cinto e agora sim na política internacional falamos das eleições no Brasil. Estes são então os temas que temos hoje em análise. O meu convidado de hoje é Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, são então estes os temas que temos hoje em análise, os cinco temas habituais. Começamos hoje por falar então nas principais linhas do Orçamento de Estado para 2019, anunciadas então ontem. Muito bem, uma salvação da amizade, como sempre a quem nos ouve ou vê e ou vê lá em casa. Bom, o Orçamento de Estado tem linhas que estão claramente definidas. A entrevista do Primeiro-Ministro veio tornar claro as linhas essenciais. E eu acredito que o Orçamento, sendo uma matéria muito específica depois, terá na especialidade contributos de todas as forças políticas, incluindo as que são da oposição, que já disseram que vão apresentar propostas. Por isso, é interessante porque, como se recorda, no passado, pelo menos o PSD não apresentava propostas. Achava que a linha do Orçamento não era a linha que o PSD seguiria. Por isso, discordava e recordámos-nos todos que há três anos isto era, ia ser uma desgraça, ia ser o fim da convergência, ia ser o fim da descida do déficit, ia ser o fim da descida da dívida. Bem, três anos depois, com a liderança de Rui Rio, o PSD, a única coisa que constata é que, de facto, não tinha razão. De facto, a forma como esteve até agora era uma forma errada, porque não dava contributos àquilo que se percebe hoje ser uma linha de decência governativa, que devolveu às pessoas aquilo que lhes tinha sido cortado e que, pela primeira vez, planeia fazer o que era normal, o que a que estávamos habituados, que era, por exemplo, no caso das pensões e no caso dos salários mais baixos, haver subidas que compensassem a própria inflação e o índice de preços no consumidor. Por isso, eu diria que este será um orçamento, digamos, que, ao fim de quatro anos, permite afirmar uma linha de política econômica e financeira para o país. A grande exigência agora parece ser, do lado do PSD, porque eu percebi que, afinal, isto que a tudo corra mal não correu e agora o PSD diz... Mas era de esperar também que o PSD fosse, digamos assim, dar o seu voto a favor a este orçamento de Estado para 2019? Eu não iria tão longe. Eu acho que, de facto, o Rio de Janeiro não tem mais gente de manobra para botar favoravelmente este orçamento, quando muito para se abster, se tiver alguma, uma ou duas medidas que possam ser consideradas importantes. Mas eu ia dizer-lhe que o PSD agora, digamos, a linha dos que perderam clamorosamente a ideia de que vinha aí o diabo e que isto ia ser tudo muito mau, essa linha agora o que vem dizer é uma coisa verdadeiramente surpreendente. Agora o que é que eles querem? Queriam que isto estivesse a crescer mais, queriam tudo mais. E por isso dá bem o exemplo de que os contributos da oposição serão seguramente atendidos, muitos de especialidade, porque às vezes há excelentes ideias para concretizar políticas e para melhorar o exercício das políticas, do que propriamente soluções alternativas que as não vislumbro do lado da oposição. E por isso acho que vamos assistir a uma discussão interessante do orçamento, mas o que é verdadeiramente importante no orçamento passa-se, como sempre, na especialidade e aí admito que todos possam dar contributos que façam sentido. Quais é que são as propostas mais controversas, Albino Almeida, que constam deste documento para preparar então o orçamento do Estado para dois meses? Eu não encontro propostas controversas, eu acho que houve, isso para mim foi claro na entrevista do primeiro-ministro, houve de aos meses esta parte, como sempre acontece, do lado, por exemplo, dos sindicatos, uma tentativa de terem a melhor parte para os seus associados, houve também uma tentativa dos partidos de reclamarem as medidas que, na opinião deles, seguramente mais réditos eleitorais poderiam dar, é o caso, por exemplo, da baixa do IVA na eletricidade. Eu não creio que a eletricidade pese tanto no bolso de uma pessoa que ganhe 500 euros como no bolso de uma pessoa que ganhe 2 mil ou 3 mil euros. E por isso eu seria mais sensível, por exemplo, a uma adequação do IVA da eletricidade para os rendimentos mais baixos do que propriamente para uma redução global e geral do IVA que implica abandonar uma receita de 500 milhões de euros, quando do outro lado se está a querer melhorias das pessoas. O Estado é dinheiro nosso, por isso é uma opção do governo. Eu acho que poderia, apesar de tudo, ter aqui alguma, já a tarifa social, que este governo fez com que chegasse a 800 mil famílias e, portanto, a base de incidência é naturalmente menor, porque essas 800 mil famílias pagam menos de eletricidade, mas não acredito que a grande linha que foi anunciada a mudar, não vejo grande controvérsia nessa linha de mudança, digamos, e lembrar também que o Primeiro-Ministro, nesta específica matéria, disse, com razão, que, com um déficit de 3 mil milhões de tarifário, com os preços a subir no mercado ibérico de energia, na base, pode até acontecer que se diminuísse o IVA e o impacto fosse zero nas pessoas, na medida em que depois a base sobre a qual incide o IVA pudesse dar um contributo igual ao que está a ser dado agora. Recordo-lhe, aliás, que uma das maiores sofismas que usam para dizer que o país vive uma grande carga fiscal é precisamente o que eu acabei de dizer, ou seja, sem mexer na taxa de impostos diretos, o governo tem arrecadado mais coleta fiscal pela simplesmente a razão de que há 300 mil pessoas a trabalhar e a descontar, que não havia antes. E, portanto, é a mesma coisa, há de contrário com a energia. Se nós só baixarmos o imposto que sobre ela incide, mas não formos à causa, à base do preço, ao preço-base da energia, então aí poderemos ser surpreendidos com uma baixa do IVA que depois não tem tradução real nenhuma, porque, entretanto, subiu o preço-base. Como é que vê as propostas iniciais para os aumentos dos salários da função pública? A maior justiça possível. Ou seja, eu acho que os funcionários públicos devem ter um sinal, mas também acho que o sinal deve ser dado conforme foi dito pelo Primeiro-Ministro. Três cenários possíveis, foi assim? Eu acho que o único que faz sentido, há ali dois que são sendo possíveis, para mim não fazem sentido nenhum nos tempos em que nós vivemos. Eu tenho a certeza absoluta que alguém que ganhe 1.800, 2.000, 3.000 euros não notará nada que lhe entrem pela porta adentro mais 5 euros. Porém, uma pessoa que ganhe 500 ou 520 notará muito se lhe entrarem pela porta adentro 30 euros. E é nisto que temos que pensar. Nós não podemos estar sempre a dizer que Portugal é um país que tem um leque salarial brutal e depois esquecermos que justamente na redistribuição da riqueza há que olhar com atenção para aqueles que são os menos bafejados, ou pela sorte, ou pela formação, pelo emprego que têm, seja o que for. E há muitos, nomeadamente funcionários públicos, que estão com vencimentos, digamos, próximos do salário mínimo nacional ou não passam o salário mínimo nacional. E é preciso, de facto, perceber que essas pessoas se receberem 30 euros é completamente diferente de todos receberem 5 euros. Portanto, se o valor que existe são 50 milhões, como parece claro que é isso, então há que gerir bem e há que procurar, digamos, reduzir o leque salarial que existe em Portugal. Estas negociações ainda não estão fechadas, Albino Almeida, no entanto, tudo indica que, de facto, este ajustamento de Estado para 2009 irá passar? Sim, creio que sim. Irá ser aprovado? Irá ser aprovado, até porque, repare, não há condições neste momento, não há várias condições, isso tem que ser uma discussão pública, mas não há condições para mudar de matriz 3 anos de política orçamental como a que foi seguida. Portanto, se por absurdo nós não tivéssemos orçamento, havia uma ou duas soluções. Ou se antecipavam as eleições legislativas e o país seria governado em dois décimos, ou seja, com o mesmo orçamento, guiando-se pelos valores orçamentais do ano de 2018, que está a correr, e, portanto, eu não creio que aqui verdadeiramente ninguém esteja interessado em fazer o país passar por esta aprovação. Portanto, diria que os partidos estão todos, e as forças sindicais estão todas a esticar a corda o mais que podem, porque sabem que daqui a 15 dias, se a corda não tiver partido e não se espera que partem, lado nenhum acabaram os sonhos para este ano e também para um ano eleitoral. Devo dizer, aliás, que os mais reticentes críticos do governo, nomeadamente o jornalismo económico, reconhece hoje que, tendo naturalmente uma visão que há eleições para o ano, essa visão está no orçamento deste ano, é talvez o menos eleitoralista, para não dizer mesmo menos eleitoralista na voz de alguns comentadores, o orçamento menos eleitoralista do que pudemos assistir nos últimos anos. Muito bem. Albino Almeida, só então para fecharmos também este tema, uma última nota. O Ministério das Finanças recebe os três sindicatos da administração pública para mais uma ronda negocial sobre o orçamento na quinta-feira. Passamos então agora ao nosso próximo tema e agora falamos do caso de Tancos. Albino Almeida, o caso de Tancos, assim, ficou então também conhecido. Como é que podemos analisar e avaliar este caso e tudo aquilo que está envolto? Uma frase da sabedoria popular, o hábito não faz o monge, diz o povo e com razão. E eu queria dizer isto porquê? Porque nós tivemos pedrogão e sabemos hoje, aliás hoje mesmo a CCDR mandou mais um conjunto de processos para o Ministério Público de pessoas que fizeram casas ilegais, que nunca pagaram nada por elas, que portanto para um serviço camarário essas casas não existiam, foram feitas ilegais, foram feitas a Sorrelfa e agora apareceram candidatas, veja bem, a serem reconstruídas, nem sequer as pessoas lá habitam, seriam agora reconstruídas, pagávamos todos nós com solidariedade ou com os nossos impostos e essas pessoas passaram a ter, veja bem, uma casa como nunca tiveram, desde logo legalizada. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que infelizmente, porque o hábito não faz o monge, hoje há uma falta de identidade profissional que é gritante em muitos casos. Chegou aos militares. Chegou aos militares. E portanto, o povo, por tendência, este povo gosta de malabarismos, de chiquispertismos, de habilidades, que depois só notam os políticos. Mas, na verdade, eu já tenho dito isso aqui, os políticos não nasceram para políticos. Saem do povo que os elege. E, portanto, eu acho que isto que aconteceu em Tancos é tributário da nossa chiquispertice, da nossa tendência para umas habilidades. A única coisa que eu quero perceber é qual foi o móvel desta habilidade. Qual foi o móvel do que aconteceu em Tancos? Ou seja, porquê? E é isso que eu espero que a Justiça me explique. Porquê? Porquê é que as pessoas já não respeitam uma farda? Antigamente, havia o sentido de que professores... Como é que fica a imagem desta farda, precisamente, que o Albino acabou de referir? Não fica bem. Não fica bem. Ou seja, nós vamos continuar a achar, o que é muito mal para as instituições, quando passávamos por um militar, tínhamos a ideia que era uma pessoa com uma grande integridade, e agora passámos por um militar. E lembrando-nos isto, podemos pensar, se calhar ele não é assim tão íntegro como devia ser, se calhar ele não é tão bom como devia ser, restando-nos a esperança que, ao menos, cumpra bem as missões para que venha a ser chamado. Porque sabemos-lo bem, estamos há uns anos, esta parte, desde Cabaco Silva, desde a reforma de Fernando Nogueira, estamos a procurar ter um exército profissional, e parece evidente que um exército profissional começa a mostrar-nos problemas que não esperaremos no exército de voluntários. Ou seja, quem está no exército como profissional parece ter-se esquecido que tem uma identidade a respeitar, que é um militar especial, especializado, e no qual as pessoas veem não só a defesa, mas também o exemplo do que deve ser dado ao povo para guiar o próprio povo nas suas atividades, e desse ponto de vista eu acho que é catastrófico, mas não daria maior importância do que dizer, este povo, este povo é sim, por mais que nos custe-se dizer, porque tem imensas qualidades, é um povo fantástico, lá no fundo não consegue conter-se perante umas oportunidadezinhas que vai tendo, uns esquemazinhos para fugir. Há muito ainda a perceber e a saber sobre o caso do tancos. O móvil, o móvil, ou seja, como é que há... E se de facto o material que foi encontrado corresponde de facto também com o material que foi roubado de tancos? Bom, o móvil explicar-nos-á tudo. A razão, quando soubermos a razão desta situação, qualquer que ela seja, explicar-nos-á tudo. E o resto é da pura especulação, porque eu acho extraordinário que alguém pudesse pensar que roubava material de guerra, que é um material que se nota em qualquer lado, portanto não é confundível com material de caça, por exemplo, podia ser, mas não é? Com a dimensão que é que ele tinha, seguramente o móvil ou é um móvil muito importante e muito... E temos que prestar atenção, pode ser máfias internacionais de tráfico de armas, isso seria grave porque estariam infiltradas dentro da própria estrutura militar, não é? O que ainda tornaria esta questão muito pior? Torna pior, mas torna melhor, porque a partir do momento em que um Estado danado esteja em crise ou possa ser algo desse ataque, seguramente os outros Estados farão aquilo que nós costumamos fazer quando é os incêndios na parte civil, não é? Reúnem-se todos em Bruxelas e tomam medidas excepcionais para evitar que aquilo aconteça, ou seja, se ela for grave desse ponto de vista, como a Helena colocou, eu estou convencido que estaremos bem, passa a expressão, não é? Porque então nesse caso poderemos admitir que Portugal não será o único país a quem isto pode acontecer. Estaríamos perante máfias organizadas que compram a fidelidade das pessoas nas instituições e, portanto, serve de aviso aos outros. Já se foi uma aventura, uma brincadeira, uma, direi mesmo, uma tentativa de criar um seríssimo embaraço político ao Governo e ao Ministro da Defesa e à, digamos, à relação de forças existente neste momento na Assembleia, eu acho que isso é muito grave. Temos que perceber as motivações e perceber se foi mesmo uma brincadeira, passa a expressão, num caso de armas, ou se foi outra coisa mais grave. Mas estamos no domínio da especulação, até percebermos, como eu digo, o móvel, o que é que levou as pessoas a fazer aquilo. Sabe que às vezes condenamos pessoas a penas maiores e quando queremos perguntar porquê é que matou, porquê é que fez aquilo, porquê é que tomou aquela atitude, as pessoas levam a razão com elas para a cova. Não dizem. Tenho esse direito, na justiça, como sabe, não é? Tenho o direito de omitir, mas eu ficaria muito mais tranquilo se nós conseguíssemos saber a razão pela qual fizeram isto, ou o que é que tenha sido isto o que for, ou a razão pela qual a fizeram. Isso para mim é que me deixava tranquilo, porque de resto eu acho que com os seres humanos podemos sempre ser surpreendidos por aquilo que estamos à espera. Isso seria o mais importante. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de educação e falamos do PSD que quer mexer nas regras de acesso ao ensino superior quando assistimos a um aumento da procura do ensino superior privado. Pois, eu não sei de facto a motivação profunda. Há aqui uma relação direta, Albino Almeida? Quero acreditar que não, porque nós sabemos que o PSD tem uma linha de política pública que defende a concorrência e entre instituições. Na verdade, o que está a acontecer é algo que eu próprio vivi, quando tive duas filhas gémeas colocadas a cento e tal quilómetros do Porto. Feitas as contas de alojamento, de alimentação e de transporte, fica mais barato por buscar uma instituição do ensino público. Eu penso que o problema aqui reside claramente numa questão económica. Acaba por ficar mais barato com o preço das propinas. Acaba por ficar mais barato ter um filho, porque nestas coisas da economia há o preço das coisas e o valor das coisas. É que quando eu pago mais caro por mês para ter as minhas filhas no Porto, como paguei, por exemplo, há valores que eu mantenho. Proximidade da família, interajuda. Há valores que não têm preço. E, portanto, eu acho que o PSD olha para esta realidade com toda a franqueza, também com alguma consciência pesada. Porque, se nos recordarmos, foi Couto dos Santos e foram vários ministros nesta onda que foram colocando no sistema as propinas. Lembrar que a frequência das universidades era gratuita, ou seja, aquilo que se fazia era, em função do rendimento das pessoas, pagar um pouco mais ou pagar um pouco menos de impostos. Mas depois tinham, por exemplo, também a frequência universitária era gratuita. De maneira que nós fomos começando por uns valores pequeninos, 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 até que chegaram a valores que são grandes, são grandes no sistema público. As bolsas, aliás, no tempo de Nuno Crato, sofreram tratos de polé, depois ele acertou no final do mandato, mas foi muito mau a gestão dessa matéria, muito mau, muito má. E, portanto, eu diria que estamos perante uma proposta do PSD que, a ser contra o privado, foge à matriz do PSD, que é todo favorável à concorrência entre estabelecimentos públicos e privados, sendo que o aluno pode escolher e até ser apoiado pós-frequentar. Não sei exatamente qual é, afinal de contas, a linha do PSD em matéria de acesso às universidades, sendo certo que, do meu ponto de vista, o valor para aceder às universidades, há muito que ultrapassou, digamos, a aceitação que pode ser tida para o nível de rendimento, ainda há bocado falamos de salários mínimos que muitos portugueses têm. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para o nosso próximo tema, falamos de autarquias. O passivo das autarquias portuguesas foi, no ano passado, menos 5 mil milhões de euros. A receita de IMT cresceu 30%. Quando falamos de eficiência financeira em termos de autarquias, há aqui, de facto, uma redução daquilo que são os montantes entregues às autarquias. Há, há. Tem que haver aqui uma gestão mais justa. Há, há. Mas há outra coisa que há desde percebemos com o Joãozinho, não é? As exigências nos concursos, em tudo aquilo que envolve lançar qualquer obra municipal acima de um determinado valor, para preencher essas exigências todas é muito complicado. E, portanto, isso é, no fundo, a malha burocrática que os autarquias têm para vencer, para implementar projetos, tem uma das consequências é atrasar o investimento. Eu acho que isto foi intencional, quando foi da Troika, e agora é intencional porque, muitas vezes, o investimento das autarquias alia-se ao investimento público. E, portanto, dinheiro do Estado. E nós estamos numa fase em que temos que gerir muito bem isso. E eu acredito que toda a parafernália de documentação, de procedimentos a que os autarquias têm que obedecer, também explica que, estando eles a beneficiar do aumento da receita, não possam traduzi-la em investimento, leia-se, despesa, porque, de alguma maneira, é despesa, não é? Ao mesmo ritmo, é impossível. Hoje, a vida dos autarquias está infernalizada, em matéria de procedimentos para fazer seja o que for. E, portanto, naturalmente, que quando se espera nove meses para lançar um concurso e ver uma obra a começar, nós estamos a perceber porque é que, por um lado, o investimento privado faz chegar às autarquias os impostos que são pagos por investimento privado, mas não faz chegar, mas não permite às autarquias envolverem do lado público os investimentos que muitas delas gostavam de fazer. Como é que se alcança com esta redução, e já vimos que, de facto, foi uma redução de 5 mil milhões de euros, como é que uma autarquia consegue uma eficiência financeira? Bem, uma autarquia tem que saber muito bem escolher os seus projetos, desde logo, não é? Depois, gerir isto por aquele princípio que eu acho salutar, que muitos chamam austeridade, mas que eu chamo inteligência, que é, eu só devo investir um valor substantivo em algum projeto que me dê retorno. Não tem que ser retorno financeiro. Se eu invisto num lar, não tenho retorno financeiro. Mas, como ainda ontem, que o país concedeu a 20 unidades de saúde familiar a condição de classe B, quando eu invisto, quando eu crio condições para que tenhamos um conjunto muito grande de unidades de saúde familiar de grande categoria, o que nós estamos, o retorno que nos vem daí, do investimento daí, vem na qualidade de vida das pessoas, que precisam da saúde, ainda para mais numa sociedade que está a envelhecer. E, portanto, os cuidados de saúde na fase final da vida são quase iguais aos cuidados de saúde na fase inicial da vida. Por isso, eu diria que as autarquias têm efeito em geral investimento inteligente. Em geral. Ou seja, entre várias opções de investimento, fazem aquelas que acham que vão dar mais retorno às populações, ou então, por exemplo, são elas próprias motoras de investimento privado e, portanto, também fica sendo os privados a fazer, a autarquia deixa de fazer, o que também é um bom caminho para a sustentabilidade das finanças. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora da política internacional, falamos das eleições no Brasil e falamos de Bolsonaro. Podemos considerá-lo o homem do momento no Brasil? Não. Não quero considerar o homem do momento porque, normalmente, quando se fala muito desta gente, dá asneira. Deu asneira com o Trump e eu espero que não dê asneira com o Bolsonaro. Está-se a confundir o Rio de Janeiro com o Brasil todo. Na verdade, o Rio de Janeiro nunca foi, com nenhum governo que me lembre, eu tenho 57 anos, nunca foi, um sítio onde houvesse paz e tranquilidade e o nível de assaltos, assassínios e coisas parecidas não fosse grande. Eu próprio, quando lá fui, nas seis vezes que lá fui, era no Rio de Janeiro que tinha as maiores advertências para ter cuidado a circular com alianças ou relógios, enfim, com o tipo de roupa que levava poder ficar sem roupa, enfim, até este... Por isso, o Rio de Janeiro não pode ser confundido com o Brasil. E era bom que não fosse. E acho que a comunicação social estrangeira, e a nossa também, com todo o respeito, está a contribuir para tornar o Rio de Janeiro o Brasil. Eu acho que não é, sinceramente. E acho que os brasileiros... O ataque de que, de facto, Bolsonaro foi alvo leva que realmente se tenha criado, se tenha, de facto, envolto estas eleições em torno de Bolsonaro? Bem, eu acho que isso foi um fenómeno que era difícil escapar. E, portanto, não conheço com detalhe a circunstância médica, há quem diga que foi um ataque verdadeiro, há quem diga que foi um ataque forjado, seja o que for, foi mau. Foi mau e com consequências negativas. Porque pode haver a tentação de se pensar que o recrutecimento, o armamento a distribuir pelos brasileiros, porque este senhor Bolsonaro acredita que, distribuindo armamento, vai resolver o problema da criminalidade, está a se esquecer de que, tal como ao poder, uma arma na mão de uma pessoa pode alterá-la completamente. E, portanto, eu diria que as propostas do senhor Bolsonaro, que ele, aliás, está a aduçar, à medida que caminha para o fim da campanha, está a mudar até, desautorizando o seu famoso número 2, que é o militarão, que torturava ali. Há pessoas que olham para o número 2 do senhor Bolsonaro e veem um tipo que os torturava, não é, por razões políticas, ele próprio já veio fazer de conta que está em divergência com ele. Estamos a terminar. Eu não tenho dúvidas, eu vou terminar, eu não tenho dúvidas de que sou capaz de perceber que a desilusão com o PT seja muito grande. Sou capaz de perceber que, sendo o candidato do PT, digamos, as coisas estando bipolarizadas entre Bolsonaro e o PT, alguns possam achar que a solução é Bolsonaro. Eu espero, sinceramente, tenho dito em alguns lados, espero que o povo brasileiro não se dê a si próprio o início de uma ditadura na qual depois não haverá justificação para nada, porque, tal como Hitler, em 1933 chegou ao poder na Alemanha, ele levou a Alemanha para uma guerra mundial, também o senhor Bolsonaro pode levar o país para a desgraça mais absoluta. E, portanto, eu diria que esse é o perigo maior que o Brasil vive. Muito bem. Albino Almeida, certamente teremos a oportunidade de voltar a este tema muito em breve. Terminamos hoje, de facto, então a falar do Brasil e das eleições. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito bem. Obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Nós estamos de regresso amanhã.